Pronto, pessoal! Voltei! Vamos lá? Continuar com nossa aula? Parte 2! Então, vamos lá! Ficamos em quê? Nas possíveis reações do réu. Então, como eu disse antes, gente, essa ação de exigir contas é porque prestação de contas era no antigo código, no código 73. Então, essa ação de exigir contas, nós temos as possíveis reações do réu. Então, vocês estão vendo como é diferente o procedimento especial. Não tem nada a ver com o procedimento comum. Só vai inverter depois a questão da discussão das contas. Aí a gente vai verificar todo aquele processamento, o devido processo legal do procedimento comum. Porque se for necessário aqui, pode haver uma perícia para identificar aquelas contas. Continuando, gente. Então, vamos lá! As possíveis reações do réu. O que é que o réu pode fazer? Então, é feita a citação e tem um prazo de 15 dias. Se no prazo de 15 dias ele reconhecer a obrigação e apresentar as contas. Então, primeiro, ele reconhecer a obrigação. Então, ele está dizendo ok, ele tem legitimidade e tem interesse. E realmente, eu fui nomeado aqui, vamos supor, a ser um procurador. Ou eu fui um inventariante, por exemplo, né? São vários casos que podem existir. Então, ele aceita que reconhece a obrigação. Beleza! Agora, ele apresenta as contas. E aqui é o x da questão, viu, gente? Voltando aqui, ó. E apresenta as contas. Mas, essas contas aqui, ele vai apresentar de forma detalhada, certo? A outra hipótese, contestar. Como assim vai contestar? Ele pode contestar impugnando a obrigação de prestar contas. Ele vai dizer o seguinte. Não, eu contesto aqui tendo em vista que eu apresentei as contas. Ele não está negando. Ele não está negando o quê? Ele não está negando a obrigação. Mas, ele está dizendo que a parte aqui não tem interesse, não tem legitimidade, a partir do momento que ele apresentou, não existiu nenhuma recusa, não existiu nenhuma omissão. Então, ele está contestando, impugnando a obrigação de prestar contas. E informa que as contas já foram prestadas. Então, ele vai contestar dizendo isso de forma nenhuma. Não existe interesse na parte em propor a ação de exigir contas. Porque, no tempo certo, quando ele requereu, eu apresentei. E aqui, ele informa que as contas já foram prestadas, certo? A outra possibilidade, contestar sem apresentar contas. Ele apenas contesta e não apresenta contas nenhuma. E, por fim, ele se mantém revel. Então, vamos lá. Olha só. O que é que diz aqui, né? Que eu já afirmei. Esse 550, ele mostra o cabimento. Então, aqui, ó. Prestadas as contas, o autor terá 15 dias para se manifestar. Então, na petição inicial, o autor especificará detalhadamente as razões pelas quais exige as contas, instruindo com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. Prestadas as contas. Então, aqui ele já está mostrando o quê? Prestadas as contas, certo? Então, nesse parágrafo segundo, demonstra que a parte mostra que o autor teve a legitimidade. E se ele teve, ele cumpriu o requisito, o autor agora vai ter 15 dias para se manifestar sobre as contas. Então, ele está naquela posição, que ele diz, ó, beleza. Eu tenho um vínculo. Agora que eu olho aqui as contas. E aí, o autor vai ter 15 dias para se manifestar sobre as contas que foram prestadas pelo réu. Parágrafo terceiro. A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa do lançamento questionado. Ou seja, ele vai ter que dizer, ele vai ter que demonstrar todas as contas. Ele vai ter que mostrar os lançamentos. Isso aqui foi comprado para isso. Isso aqui foi comprado para aquilo. E mostrar item por item, mostrando crédito e débito. Crédito e débito. Continuando aqui. Se o réu não contestar o pedido, vai observar o quê? O artigo 355. Ou seja, revelia. Certo? E por fim aqui, gente. Por fim, calma. Está terminando mais ou menos. Tenha calma. Se o réu não contestar o pedido, que é o que eu afirmei, vai haver o quê? A revelia. Agora, esse detalhe aqui foi o que eu falei antes, aqui na gravação. Você pode olhar. Eu disse que tinha algo bem interessante. Olha só. Gravem esse parágrafo quinto. A decisão que julgar procedente o pedido, condenará o réu a prestar contas. Esse parágrafo quinto aqui, ele é muito importante. Vamos lá. A decisão que julgar procedente o pedido, condenará o réu a prestar contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser listo e pugnar as que o autor apresentar. Vamos ler de novo. A decisão que julgar procedente o pedido, condenará o réu a prestar contas no prazo de 15 dias. Esse parágrafo quinto aqui, ele recai exatamente naquela situação em que a parte diz que ele não tem o vínculo obrigacional. E aqui o juiz, nessa decisão, é uma decisão interlocutória, ele diz o seguinte. A decisão que julgar procedente o pedido, ou seja, olhe, realmente preenche os requisitos. Ele tem interesse, ele tem legitimidade, ele mostrou o vínculo, seja o obrigacional ou o vínculo legal. Então, vai determinar, isso aqui é a primeira fase, né? Vai determinar o quê? Que o réu preste contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser listo e pugnar o que o autor apresentar. Então, ele vai ser condenado a apresentar em 15 dias. Se ele não apresentar, o que o autor apresentar, ele não vai poder o quê? Impugnar. Cuidado nesse parágrafo quinto, certo? Ele é muito importante. É aqui que vem, muitas das vezes, a má fé da pessoa, como afirmei antes. Parágrafo sexto. Se o réu apresentar as contas no parágrafo previsto no parágrafo quinto, seguir-se-á o procedimento do parágrafo segundo. Caso contrário, o parágrafo segundo diz o quê? Vamos lá, aqui, para verificar. Parágrafo segundo diz, prestadas as contas, o autor terá 15 dias para se manifestar, certo? Então, aqui, se o réu apresentar as contas no prazo previsto, seguir-se-á o procedimento. Então, o réu apresenta as contas. Nesse caso, o autor entrou com a ação. O réu reconheceu e apresentou as contas. Então, se reconheceu e apresentou as contas, agora vai ser quem? O autor que vai se manifestar sobre as contas que o réu apresentou. Caso contrário, o autor apresenta-las-á no prazo de 15 dias, podendo o juiz determinar a realização do exame perencial, se necessário. Então, vamos lá. Se o réu apresentar contas no prazo previsto, ele apresentou as contas no prazo previsto, vai caber agora quem? O autor se manifestar sobre essas contas. Se o autor não se manifestar sobre essas contas aqui, o réu, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 dias, podendo o juiz determinar a realização do exame perencial. Vamos ao parágrafo 2º, só para vocês entenderem, vai ficar melhor elucidado. Vamos lá. Olha. Parágrafo 2º. Prestadas as contas, o autor terá 15 dias para se manifestar, prosseguindo o procedimento na forma do capítulo, que é exatamente essa questão do exame perencial. Aqui, ó. Se o réu apresentar as contas no prazo previsto do parágrafo 5º, que é esse aqui, seguiciar o procedimento. Se ele não, ou se o réu não apresentar, o autor vai o quê? Apresentá-las no prazo de 15 dias, podendo o juiz determinar a realização do exame perencial, se necessário. Certo, gente? Aí aqui, como é que essas contas vão ser apresentadas? Essas contas, como eu falei antes, elas vão ser apresentadas especificando receita e despesa. Havendo impugnação específica fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos. Então, no caso dessa ação de exigir contas, primeiro, nós vamos verificar essa questão da legitimidade. Verificada a questão da legitimidade, verifica-se o vínculo obrigacional, se é legal ou o vínculo obrigacional ou legal, né? Esse requisito, sendo preenchido, ele vai e interpõe, verifica o interesse, beleza, é a primeira parte. Então, a primeira parte é pra que o juiz verifique realmente se o autor tem um interesse e legitimidade. Se ele mostrar que tem, beleza, manda citar o réu. O réu é citado, o réu tem um prazo de 15 dias e o réu pode se manifestar de várias formas, como a gente já viu. Ele pode contestar, dizer que já tinha apresentado, aqui, ó, só pra que a gente possa aqui, ó. Possíveis reações do réu, reconhecer a obrigação e apresentar contas, beleza, eu reconheço a obrigação e prestar as contas, mas mostra que ele tá devendo mais do que eu, ou toda ele tá devendo mais. Contestar impugnando que a obrigação de prestar contas, né, informar que as contas foram prestadas. Ela vai dizer, dizer, olha, é o seguinte, não tem motivo pra que ele entre com a ação, né, porque as contas já foram prestadas. E depois ele pode o quê? Contestar sem apresentar as contas ou manter esse réu. Então, o processamento vai ser o quê? Tem que instruir de forma adequada esse prazo de 15 dias, no caso apresentado, no prazo de 15 dias. Quem vai impugnar essas contas? O réu. De forma como? Específica, não é de forma genérica. Ah, eu venho contestar todas as contas que foram apresentadas. Não, cada lançamento, né, ele vai ter que contestar. Então, vai ser de forma específica, com referência de cada quesito. Se o réu não contestar, revelia. A decisão quer julgar procedente nessa primeira fase. A primeira fase julgou procedente. E aí, determinou que a parte apresente as contas. Se a parte não apresentar as contas, as contas que o autor apresentar, ele não vai ter direito de quê? De impugnar. Então, a decisão quer julgar procedente o pedido, condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar se o autor apresentar. Continuando, se o réu... Deixa eu beber água, né, gente? Tô acelerada aqui. A gente tem que pegar o rito, né? Se o réu apresentar as contas no prazo de 15 dias aqui, segue o procedimento impugnando. E se ele não apresentar, no caso o réu não apresentar, o autor a vai apresentar no prazo de 15 dias, podendo o juiz determinar a realização do exame pericial, se necessário. Certo? Continuando aqui, mostra que essas receitas, você tem que especificar bem direitinho, bem como as despesas, onde foram feitas as aplicações. E aqui, havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. Então, o juiz vai apreciar se a impugnação do autor, ela realmente tem fundamento. Tendo fundamento, o juiz pode pedir para que o réu justifique os lançamentos de forma individual. e aqui as contas do autor serão apresentadas na forma adequada, instruída com documentos justificativos, especificando, é sempre aquela história, gente. Vai sempre que especificar o quê? A despesa e a receita. E despesa e receita. Não vai sair disso. Além de justificando, vai ter que comprovar, certo? Então, aqui a gente finaliza a nossa ação de exigir contas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. É simples, fazer um resumo agora. Ação de exigir contas, quem é que vai poder exigir essas contas? Quem pela legislação ou algum vínculo obrigacional estiver, né, obrigado a prestar. Ou seja, quem estiver gerindo coisas de outrem. E aí ele vai ter a necessidade de prestar quando? Quando ele se omite ou quando ele deixa de apresentar. Existe uma omissão ou ele deixa de apresentar negando. Não, não vou. Certo? Ou omite ou nega. Um dos dois. E aí surge o interesse para que a pessoa venha solicitar a ação de exigir contas. Quem são aquelas pessoas? Pode ser o advogado, pode ser o procurador, pode ser o curador, pode ser o inventariante, pode ser também o comerciante nessa parte de consignação e também pode ser o administrador, no caso da falência. Certo? É um procedimento especial de natureza dúplice. Lembre-se sempre disso. Os requisitos da inicial devem estar devidamente preenchidos e tem essas duas fases. A primeira vai discutir se tem ou não em relação ao obrigacional. E na segunda fase vai discutir exatamente as contas. Lembrando que essa natureza dúplice aqui, né, como eu disse, o tiro pode sair pela culatra. Você pode, o seu constituinte pode entrar com a ação dizendo que o réu está devendo e ao final o réu demonstra que quem está devendo ao autor e aí vira os polos e a própria decisão já gera um título executivo qual já pode ser cobrado. E as possíveis reações do réu? Reconhecer a obrigação, apresentar contas, contestar, impugnando a obrigação de prestar contas, informar que as contas já foram prestadas, contestar sem apresentar contas ou revelir. Ou seja, primeiro, reconheça a obrigação. Beleza. eu reconheço que existe uma obrigação entre a gente e contesta, certo? Contesta a partir de que momento? Né? Apresentando aqui as contas, né? Ele reconhece a obrigação ou esse aqui não é contestando, esse aqui ele reconhece a obrigação e apresenta as contas. É aqui que está o mistério. Vai que essas contas aqui apresentadas, gente, essas contas aqui mostre que quem estava devendo era quem? O autor, né? Então, ele reconhece a obrigação e apresenta contas. Ele pode contestar dizendo, olha, não tem motivo porque eu apresentei e aqui ele não apresenta mais as contas. Ou então, contestar sem apresentar as contas e manter-se revel, certo? Então, aqui a gente finaliza e qualquer dúvida, né? É só vocês colocarem lá no nosso canal, certo? Um cheiro no coração. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Estou com saudade. Cheiro. Tchau.